E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde, tudo mais tranquilo hoje? Queria pedir o apoio de vocês aqui com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nenhuma informação. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola. Lá você pode acompanhar transações dos jogadores, o resultado dos jogos em tempo real, tabela de jogos, tudo relacionado ao seu time do coração. E é super simples, é só baixar o aplicativo que é totalmente gratuito, ativar as notificações, inclusive o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS também. E aí você não vai perder nada, belezinha? E vamos aqui para as informações do Palmeiras de hoje, né? Eu acho que o dia do Palmeiras hoje vai ser muito agitado. Eu tenho informações sobre o novo, possível novo técnico do Palmeiras e também aqui queria deixar um vídeo e a minha opinião sobre o que o Mauro César falou. Eu tenho minhas críticas ao Mauro César, muitas vezes não concordei com as coisas que ele falou, acho ele um pouco clubista sim, mas eu acho que esse vídeo, as coisas que ele falou nesse vídeo merece ser escutado pela torcida do Palmeiras. Eu concordo em mil por cento com tudo. Então eu vou primeiro passar a informação do novo técnico, aí depois eu solto o vídeo e dou a minha opinião também. Fiquem até o final aí pra vocês entenderem tudo, belezinha? Vamos lá então. A informação que nós temos aqui sobre o Angel Ramirez, né? Será que fechou com o Palmeiras? Será que não fechou? Bom, gente, todos os veículos de comunicação já estão informando que ele é o novo técnico do Palmeiras. Eu não cravei ainda, não trouxe o vídeo falando não é do Palmeiras, não trouxe aqui pro canal, porque eu fico com medo na mesma novela do São Paolo e que tava todo mundo, não, é do Palmeiras, é do Palmeiras e ali nos últimos minutos, né? A negociação não aconteceu. Então eu prefiro esperar que seja o anúncio oficial do perfil do Palmeiras e aí vocês vão ver o vídeo aqui, ó, fechado. Pode clicar que a hora que eu postar o vídeo fechado, Angel Ramirez é do Palmeiras, é porque o perfil oficial do Palmeiras já postou. Então fiquem ligados aqui no canal, já ativa a notificação. Eu acho que sim, o Palmeiras já fechou com ele, só deve estar ajustando algumas coisas, porque também negociação não é assim, né? É do dia pra noite. Apesar de que o Anderson Barros chegou ontem lá, já conversou e tudo, parece que tem uma multa que eles estão resolvendo aí se vai pagar parcelado ou se vai pagar tudo já de uma vez, a multa é 5 milhões e meio de reais. É pouco, né? Dá pro Palmeiras pagar aí de uma vez. E também ajustando se vai trazer alguns reforços, tá? Parece que tem isso também. Inclusive o Palmeiras quer um lateral direito. Na verdade, o Palmeiras vem tentando negociar com o lateral direito desde o começo do ano, né? Eu já trouxe dois jogadores aí que não deram certo. O Palmeiras também quer um meia. E o Palmeiras também tá pensando em contratar um zagueiro, porque agora com a venda do Vitor Hugo, isso que ele entende, né? Vem de jogador, depois quer contratar outro pra posição. Eu, pra mim, o Vitor Hugo era uma boa opção pra compor elenco do Palmeiras. Enfim, então o Palmeiras tá pensando em trazer essas posições também. Então não assustem se quando o Miguel Angel Ramírez vir pro Palmeiras, ele trouxer algum jogador do Independente Del Valle, que parece que tem um lateral lá, lateral direito, que interessa o Palmeiras, né? E o Palmeiras também tá atrás de um meia. Então não se assustem se logo na contratação do Ramírez, o Palmeiras já fechar com alguns reforços, que com certeza é o que o técnico vai pedir, porque com esse elenco aqui vai ser muito, muito difícil ele trabalhar. Acredito que ele vai pedir também pra que alguns jogadores aqui sejam negociados. Mas, gente, vamos aguardar, tá? Todo mundo falando já que é o novo técnico, que tá fechado. Eu também acredito que sim. As pessoas que eu conheço que é ligada ao Palmeiras me disseram que sim, que pode ficar tranquila que ele é o novo técnico, mas a minha tranquilidade só vai passar mesmo. Eu só vou conseguir falar pra vocês aqui que tá fechado quando o perfil oficial do Palmeiras anunciaram. Eu estou aqui com meus pezinhos, os dois pés no chão, tá bom? Porque vocês sabem que tudo no Palmeiras vira novela, né? E tá, então vamos pro vídeo do Mauro César aqui. Eu vou soltar aqui pra vocês o vídeo inteiro. Não, é o vídeo de dois minutinhos, ele falando, e já volto aqui pra dar a minha opinião, tá bom? Porque qualquer técnico razoável sabe mais de futebol do que os técnicos do Palmeiras, que continuam falando, lembra daquela entrevista famosa, cara de vanguarda, cara de vanguarda, é aquilo ali, eu que trouxe, é aquilo ali, há 20 anos falando isso, 15 anos falando isso, gente. E os caras ainda acreditam nessa conversa? Isso é óbvio. Então quem contrata o Luxemburgo em 2020 é um perigo, porque podem amanhã, diante de uma dificuldade que o rapaz tenha no começo do trabalho, podem achar que não, esse cara só serve pra time pequeno, né, bola no Equador, essas máximas, entre aspas, que aparecem. Então acho que o papel do torcedor aí vai ser muito importante, no momento que não tem público, e fica todo mundo olhando a rede social, manifestação pela rede social. Se começa daqui a um, dois resultados, hashtag fora Ramírez, esse careca não sabe nada, não sei o quê, aí não vai dar, não. Aí começa a pressão e tal, e às vezes a coisa vai por água abaixo. Aí volta o Mando Menezes da Vida, o Luxemburgo, como foi no ano passado, e do ano passado pra cá os dois que o Palmeiras contratou. Acho que o torcedor tem que ser inteligente, e compreender que talvez, pode ser até que ele consiga, surpreendentemente, ajustar o time rapidamente. E por que que eu acho que é difícil, a situação é difícil? Porque ele vai pegar terra arrasada, gente, não tem nada. Ele não tem nada de bom pra herdar do trabalho anterior, então ele vai ter, coitado, começar do zero. E aí é preciso que as pessoas entendam e tenham paciência, pra que ele possa construir um time, e é um time, será, se for como é o Del Valle, com uma proposta de jogo completamente diferente desse Palmeiras que nós vimos tantas vezes, fazendo um a zero e se fechando, até contra o Tigre, da segunda divisão argentina, ele jogou assim lá na Argentina, quando abriu o placar. Se defende, se tranca, contra o Corinthians, caindo pelas tabelas na reta final do Paulistão, nas finais, faz o gol e se defende. Não vai ser assim, deve ser bem diferente. Então o torcedor tem que ter um entendimento do que vem por aí. As perspectivas são excelentes, acho eu. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu concordo em mil por cento com tudo que o Mauro César falou, inclusive em um desses vídeos eu falei, que a pressão da torcida poderia ser o crucial, tanto pra vinda dele, né, que está quase se concretizando, como também com uma possível saída dele, caso os resultados sejam ruins. E foi a mesma coisa com o Luxemburgo, a torcida fez pressão, o Gagliotti até segurou um ou dois jogos, mas não teve como mais, porque aí entra conselheiros, é uma pressão muito forte, a torcida pedindo a cabeça dele, e aí, né, ele foi mandado embora, não que não merecesse, mereceu, pelas cagadas, não preciso ficar repetindo o que eu falo aqui em todos os vídeos. Mas com o Angel Amires tem que ser diferente, por quê? Porque ele é um técnico que tem uma filosofia totalmente diferente do que nós estamos acostumados, tá? Eu acho que o tempo vai ser crucial. Eu prometo pra vocês que a minha paciência aqui é pelo menos um ano eu vou dar de respaldo pro cara, vocês não vão ver nenhuma crítica, a não ser que seja, assim, algo, sei lá, uma substituição, que eu não tenha gostado e tal, que eu apenas vou dar a minha opinião, mas fazer pressão, não, eu quero um ano pra ver como ele vai se sair. Lógico que vai precisar de peças, igual o Morcesa falou, porque com esse time do Palmeiras vai ser muito difícil, o Palmeiras vai ter que começar do zero, porque tem jogadores aqui que é complicado, né, gente? Também com reforços, então por isso que ele precisa de tempo pra ver o que ele vai construir aqui no Palmeiras e pra gente colher bons frutos lá na frente. Então paciência, porque o ano que vem já tá aí, nós estamos no final do ano, e logo começa de novo o outro campeonato brasileiro, né, como eu já falei milhares de vezes, acho que esse vai ser um pouquinho difícil da gente conseguir, mas vamos aguardar pra que o Palmeiras pelo menos busque uma vaga na Libertadores, e é isso, gente, eu queria realmente saber a opinião de vocês sobre o que o Morcesa falou, eu sei que tem a torcida do Palmeiras, a maioria odeia ele, não suporta, não aguenta nem ouvir a voz dele, mas eu também acho insuportável em algumas vezes, não assisto o programa dele, eu recebi esse vídeo, eu achei interessante, e eu achei que vocês mereciam ouvir, escutar, né, e eu quero muito saber a opinião de vocês, então deixa a opinião, vocês acham que o técnico do Palmeiras vai vir, já tá fechado, vai ser esse mesmo, qual a opinião de vocês sobre tudo que é muito importante? Como eu falei, ativa aí o sininho, que a qualquer momento eu posso estar voltando aqui com a informação de que ele já é o novo técnico do Palmeiras, belezinha? Então, fiquem com Deus aí, um beijo no coração de vocês, a gente se vê, até mais, e avante, palestra!